Muito bom dia rapaziada, como é que vocês estão? E hoje pode ser um dia decisivo, um dia de anúncio de reforço Matheus Babi pode assinar com o Atlético hoje, segundo as informações Pessoal lá do clubesport.com acabou trazendo que essa novela se encerra hoje A gente já tá na expectativa, a gente falou muito sobre o Babi na live de ontem Já tinha torcedor falando, eu não quero mais esse Matheus Babi aqui não Não tá fazendo mais sentido, tá fazendo um jogo muito duro Quer ficar no Botafogo, quer ficar no Rio de Janeiro Mas acabou que as coisas se desenrolaram a favor do Atlético O Atlético deve contar com atacante de 23 anos, um atacante que vem de uma boa temporada Tanto na disputa do Campeonato Carioca, onde se destacou pelo Macaé Quanto pelo Botafogo, mesmo o Botafogo fazendo uma das piores campanhas Que qualquer time já fez na Série A do Campeonato Brasileiro O Babi foi um cara que manteve um bom nível, sempre foi um atacante perigoso Conseguiu em alguns momentos barrar o Pedro Raul, que era um cara mais experiente Acabou indo pro futebol japonês, o Pedro Raul Então era uma situação ali de um destaque que o clube carioca já contava em perder o jogador Mas em contava também em fazer dinheiro, em algum momento tentou até dificultar as negociações Pensando em lucrar ainda mais, afinal todo mundo sabe a crise financeira que o Botafogo está Mas a vontade do Paulo Autor e a vontade do Atlético em contar com o jogador Foi muito decisiva pra gente ter esse desfecho positivo Por enquanto a gente tem um desfecho positivo porque a gente sabe que o Atlético Até assinar, até anunciar o jogador, tudo pode acontecer Vamos lembrar da história do Viseu, né? Mas eu tô aqui pra gente debater um pouquinho sobre o fato Babi pode dar certo, Babi não pode dar certo A gente já tem alguns conteúdos no canal falando sobre o Babi jogando junto com o Kaiser Se eles podem ser companheiros, se eles são concorrentes Mas agora eu trago três pontos que eu acredito que vão ser essenciais Pro Babi render e render bastante no Atlético Porque, como eu falo, é um jogador do perfil do Atlético Jogador jovem, possibilidade de revenda Vem num momento de crescente na carreira E é um recado que o Atlético dá de maneira muito significativa pro mercado Que é o seguinte O mercado da bola, o mercado da bola é o seguinte Eu tô vivo, eu tô vivo Eu não me classifiquei pra Libertadores Mas mesmo assim tem uma estabilidade econômica Ao ponto de vencer uma concorrência com o Fluminense Que acabou se classificando pra Libertadores Tá vendendo jogador aí também Mas mesmo assim o Babi acabou vindo pro Atlético Então acho que cada negociação que você acaba entrando É um recado que você dá pro mercado E eu acho que o Atlético mostra um recado de ousadia Acho que pode ser considerado uma ousadia Porque trazer um atacante, como eu falei, jovem De destaque de Série A de Campeonato Brasileiro Não é algo fácil O Atlético, em vários momentos, pra conseguir esse camisa 9 Teve que apelar outra base, como foi com o Pablo Ou nomes desconhecidos O próprio Washington Coração Valente O próprio Ederson, então Buscava alternativas mais periféricas Mas pra você ir num clube Que é um clube muito tradicional Tirar um jogador pagando a vista É imponente o suficiente Pra gente falar o seguinte Tamo vivo Não tamo morto Mas vamos lá Vou trazer o terceiro ponto Por que Matheus Babi pode render E render muito com a camisa do Atlético? Eu acho que a gente pode falar sobre os laterais do Atlético O Atlético que tem Abner O Atlético que tem Kelvin O Atlético que tem o Marcinho O Atlético que tem o próprio Eric O Atlético que tem o Nicolas O Atlético que tem a Zivido Todos são laterais Que tem uma capacidade de apoio Muito boa Em alguns momentos na temporada passada A gente só tinha esse apoio dos laterais A gente não tinha jogo pelo meio campo Meio campo ainda é um setor Que precisa melhorar Precisa ser desenvolvido no Atlético Então esse apoio pelas laterais É muito importante Não só com os laterais Mas com os pontas também Canezinho e o Carlos Eduardo Que na teoria são os pontas titulares Mas a gente pode ter uma entrada de um Iago Uma entrada de um Reinaldo Uma entrada de um Jajá E eu vejo esse jogo pelas laterais do Atlético Muito forte E são pontos que cruzam bem Se você for pegar O gol do Kaiser contra o Flamengo Baita cruzamento do Kelvin Gol do Cittadini contra o Sport Baita cruzamento do Kelvin O Abner eu nem preciso falar É um grande articulador pelo lado Cria muitas oportunidades cruzando Foi assim no gol do Christian contra a Bahia Enfim Acho que a gente pode citar Várias oportunidades que nasceram De cruzamentos do Abner Então acho que vai ser bom Para os laterais ter essa referência Mais alta dentro da área Porque em vários momentos O Atlético foi muito criticado Pô O Atlético só joga no chuveirinho Pô O Atlético é um time que Não tem muita Muita eficiência jogando pelo meio Acaba apelando Cruzando 20, 30 bolas na área Cara eu acho que agora Cruzar 30, 20 bolas na área Enfim É algo que pode ser positivo Ou pode ser negativo Como pode ser positivo Pode ser positivo Quando a gente faz isso De maneira proposital Quando não é algo aleatório Quando não é algo Apelando para a gente Tentar criar uma chance Através do aleatório Sabe Então vejo Se o Atlético tiver Dois laterais Pontas também Que cruzam bem Que consigam fazer esse jogo pelo lado E um atacante Que tem essa capacidade De se antecipar aos zagueiros De se impor fisicamente Tem esse jogo aéreo Algo Forte do jogo dele Se eu não me engano Fez gol de cabeça contra o Ceará Fez gol de cabeça contra o Vasco Fez gol na bola aérea contra o Grêmio Então Foram vários jogos Que o Babi mostrou Que tem essa capacidade De jogar dentro da área Então Esse é o meu Primeiro ponto O ponto de número 3 E Agora a gente vai Falar o ponto de número 2 E a gente vai explicar o seguinte O ponto de número 2 é Função carente no elenco Até anotei aqui No meu roteirinho Função carente no elenco Mas vocês vão me questionar Pô Tiago Como assim função carente no elenco? O cara é centroavante A gente tem Renato Kaiser A gente tem Mingote A gente tem Pissoli Cara a gente está falando de jogadores Da mesma posição Posição é uma parada Função é outra Você pode ter um atacante Pensando Por exemplo Em atacar espaços Que é algo que o Kaiser faz muito bem Que o Mingote faz muito bem Ou Pensar no atacante De trazer mais movimentação Trazer mais diálogo Que é o caso do Pissoli Ou você pode pensar Nesse atacante mais Brukutu Mais de área Que é o caso do Babi Então São atacantes que Realmente jogam Na mesma posição Mas são de funções diferentes Características diferentes Possibilitam jogos diferentes Cada atacante desse Vai ser muito útil Para uma situação Para um adversário Para um contexto Então acho que o Atlético Ganha na questão Individual Porque o Babi É um cara muito bom Mas ganha também No peso do elenco Você ter um atacante Que encaixe Em um determinado jogo Faz muito mais sentido Do que você ter um cara Só e botar ele Contra todo mundo E tem jogos Que ele rende muito bem Tem jogos Que ele não rende tão bem A gente tem que entender O seguinte rapaziada O jogador Ele não é fabricado Para todos os jogos Da vida não O jogador Tem contexto Que ele é mais Adaptado Tem contexto Que ele é menos adaptado O autor Ele falou até Sobre o jogador Cap Que é um jogador Que tem uma capacidade De adaptação maior Em determinados contextos Eu vejo O Kaiser Muito capaz Em alguns contextos Por exemplo Quando o Ceará Quando o Ceará O Kaiser foi no lado Quando o Ceará O Babi fez gol Nos dois jogos Por quê? Porque são características diferentes O Babi está mais preparado Para enfrentar um Luiz Otávio Por exemplo Então Destaco esse ponto Como ponto de número dois E para terminar E para terminar Algo muito importante Que eu boto assim Numa porra Numa lista altíssima De patamar É a questão Da confiança E respaldo Do homem forte Do futebol do Atlético Que é o senhor Paulo Autuori Você ter trabalhado Já com o Autuori Você ter mostrado Seu potencial Com o Autuori Tanto jogando de atacante Como jogando às vezes De segundo atacante O Babi Nos melhores momentos Que o Botafogo Teve no Campeonato Brasileiro Que foi com o Paulo Autuori No comando Por exemplo Na vitória Contra o Atlético Mineiro No empate Contra o Flamengo Foram jogos Assim que o Botafogo Performou bem Acabou trazendo resultado Fazendo pontos Mas não foi só isso O Botafogo conseguiu Performar O Botafogo conseguiu competir E o Babi Jogou bem fora da área O Babi jogou bem Dentro da área O Babi conseguiu Gerar jogo De diversas maneiras E isso acabou Criando uma relação Muito legal Entre o Autuori E o Babi Tanto que o Atlético Insistiu mesmo Nesse jogador Mas a gente tem que entender É um jogador Que está saindo Da sua cidade natal O Babi nunca Saiu do Rio de Janeiro Fez sua carreira Sempre no Rio de Janeiro Jogando pelo América Jogando pelo Macaé Jogando pelo Botafogo Então vai ser um contexto Que ele vai precisar Se adaptar Vai ser um contexto Que ele vai precisar Ter um carinho Ali no Atlético Para que ele não sinta Essa mudança Essa ausência De pessoas Perto ali De amigos E tudo mais E eu acho Que é muito importante Você ter um Autuori Que é um cara Que sabe Dar o carinho Para o jogador Porra gente Isso é um caso Do Carlos Eduardo Que já Tinha destacado Como Autuori Foi importante Nesse crescimento Dele Vestindo a camisa Do Atlético Então o que eu quero Trazer para vocês É o seguinte Tudo vai ser importante Mas o contexto Favorece O elenco Favorece O clube Favorece Para o Babi chegar E dar uma resposta Sensacional Acho que o Atlético Acertou É uma contratação Assim Não sei se de peso Mas eu acho Que é uma contratação Significativa Muita gente pede Nomes de peso Nomes isso Nomes aquilo Eu acho que o Babi É um cara Que chega Mais do que Um simples reforço É um cara Que eleva o nível Do ataque do Atlético É um cara Que pode Em algum momento Render uma grana Para o Atlético É muito importante O Atlético Precisa Fazer a roda girar Como eu gosto de falar Então Torcer para que se Concretize a negociação E seja muito bem-vindo Matheus Babi Vem fazer a dancinha Aqui Beleza? Babi Movich Hoje tem gol No Babi Mov Tamo junto A noite Rapaziada